Se torne membro aqui do canal e assiste os vídeos primeiro que todo mundo. Lembrando que pessoa que se tornar membro aqui do canal, você poderá acessar o vídeo primeiro que todo mundo, rapaziada. Por exemplo, esse vídeo aqui do A14, só quem é membro assistiu primeiro que todo mundo. Então fica atualizado o mais rápido possível. Aqui é outro vídeo também que já está disponível desde ontem, pessoal, somente para membros. E para quem não é membro, vai sair apenas hoje, tá? Então seja membro, clica aqui nesse botão seja membro e você pode ver que tem vários valores. R$2, R$3, R$8. Lembrando que qualquer desses valores aqui você vai estar tendo antecipadamente aí os conteúdos aqui do canal. Então se torne membro aí do canal Android Sempre e do canal Droid Allen. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alec do canal Android Sempre. E hoje, galera, vamos falar sobre mais informação da OneWise 6.0 Android 14. Deixa o likezão para poder fortalecer o meu trabalho. A gente está publicando conteúdo novo todo dia, tá? Todo dia tem vídeo novo, beleza? Eu quero mandar um salve especial, um abraço aí para os membros aqui do canal, né, pessoal? Muito obrigado a todos que estão se tornando membro, tá? Lembrando, pessoal, se você se tornar membro, você recebe os vídeos antecipadamente. Você recebe o vídeo primeiro que todo mundo, tá? Então se torne membro aí, rapaziada. Para R$2, você já consegue se tornar membro do nível 1 e receber os vídeos antecipadamente, tá? Os nível 2, 3 e 4 é só se você quiser ajudar ainda mais o canal. Fica o seu a critério. Mas se você assinar o nível 1, já vai estar ajudando de forma muito foda também, tá? Então vamos lá, pessoal. Essa é uma novidade de Itensano. A atualização da OneWise 6.0 Android 14. Agora é disponível para o Galaxy F14. Pessoal, eu estou trazendo esses vídeos, assim, até da linha F, porque eu quero mostrar para vocês a Samsung atualizando todos os dispositivos dela. Todos mesmo, tá? Para o canal ficar completo aqui nas informações, beleza? A Samsung está lançando gradualmente a atualização da OneWise 6 para smartphones econômicos. Ela iniciou a atualização com os dispositivos Galaxy A14 e agora começou a disponibilizar a atualização para o F14. De acordo com as informações, a última atualização do Galaxy F14 já está disponível na Índia. Ele vem com uma diversão de firmware binário 2 e a atualização também inclui o patch de segurança de novembro de 2023, que aumentará a segurança geral do dispositivo. O pacote do software tem 2GB, por isso é recomendado o uso de Wi-Fi. Bom, pessoal, lembrando que a OneWise 6.0 é uma nova interface da OneWise, tá? Que está cheio de novidades, nova painel rápida de notificação, enfim, tem muitas melhorias. Já fiz muitos vídeos aqui no canal, rodando no A14 5G, rodando aí no Galaxy, se não me engano, no A53, enfim. Tem muito conteúdo aqui no canal mostrando como é a versão da OneWise 6 na Android 14 e ela serve para todos que vão ser atualizados para essa versão, tá, pessoal? Vai ser o mesmo design, vai ser a mesma coisa, beleza? Se você quiser conferir, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo mais recente que eu postei, que foi do A14 5G, beleza? Galera, então esse foi mais um vídeo, deixa o likezão para poder ajudar o nosso trabalho. A gente está publicando conteúdo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Dá essa barate cria para poder fortalecer. Então ficando por aqui, um grande abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!